Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Cadê meu emoji aqui? Da felicidade e da tranquilidade. Eu espero que vocês também estejam felizes e tranquilos aí na casa de vocês, tá? Então, hoje é sexta-feira! Uhul! Vamos preencher o nosso calendário. E hoje o dia promete, porque hoje nós vamos cantar. Hoje nós vamos cantar. A professora não é cantora, né? Mas hoje a gente vai cantar aqui. A professora vai deixar o computador da professora junto aqui pra soltar a musiquinha pra gente cantar a música dos sentidos, que nós estamos falando sobre os órgãos dos sentidos. Mas antes, calma, calma, calma lá. Vamos preencher o nosso calendário. Que dia que é hoje, então? Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia seis. Vamos riscar aqui. Hoje é dia seis de agosto de 2021, sexta-feira. Muito bem! Hoje é dia da gente cantar. Então, vamos lá. Olha, o ritmo da música... Vamos já direto pra atividade, tá? Que eu quero saber de cantar hoje. O ritmo da música é muito fácil. É uma música infantil, o ritmo. Então, a gente só vai colocar as palavras em cima do ritmo da música, tá? Certo? Combinado? E cada ritmo, cada sentido, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai cantar sobre cada sentido. Sobre a audição, sobre a visão, sobre o tato, o paladar e o olfato, tá? Sobre os cinco sentidos, nós vamos cantar. Pra ver se a gente memorizou bem sobre eles, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou soltar o som aqui com uma pessoa cantando no vídeo do YouTube e a gente vai fazer juntos. Deixa eu respirar fundo aqui. Então, vamos lá. Os cinco sentidos, tá, pessoal? Vamos começar pela audição. Audição. A audição é um sentido, do, e com ela, lá vou escutar, tá, tá. Com meus ouvidos, do, eu fico atento, tu, para ouvir quando alguém me chamar. Fácil, né? Agora, vocês de novo. A audição é um sentido, do, e com ela, lá vou escutar, tá, tá. Com meus ouvidos, do, eu fico atento, tô, para ouvir quando alguém me chamar. Até eu me atrapalhei aqui. Agora, a visão. Então, agora é a vez da visão. A visão é um sentido, do, e com ela, lá vou enxergar, gaga, gaga. Agora, com os meus olhos, meus beijos, amigos, gaga, gaga. E com eles, e com eles, vou brincar. Agora, com vocês, tá? Mais uma vez. A visão é um sentido, do, e com ela, lá vou enxergar, gaga. Com os meus olhos, meus beijos, amigos, gaga, gaga. E com eles, e com eles, vou brincar. Agora, olfato. O olfato é um sentido, do, e com ele, li, li, eu vou cheirar, rara. Com o nariz, ris, ris, eu vou sentir, ti, ti, o cheirinho do bolinho de fubá. Legal, né? Mais uma vez. O olfato é um sentido, do, e com ele, li, li, eu vou cheirar, rara. Com o nariz, ris, ris, eu vou sentir, ti, ti, o cheirinho do bolinho de fubá. Agora, é a vez do paladar. Paladar é um sentido, do, e com ele, li, vou degustar, tartar. E com a boca, cá, eu vou provar, vá, vá, as delícias que a mamãe vai preparar. Mais uma vez. Vocês vão cantar junto comigo. Paladar é um sentido, do, e com ele, li, vou degustar, tartar. E com a boca, cá, eu vou provar, vá, vá, as delícias que a mamãe vai preparar. Muito bem, pessoal. Agora, o tato. O último sentido. Vamos lá, vamos cantar. O tato é um sentido, do, e com ele, li, eu vou tocar, car, car, com os dedinhos, Nhoz, Nhoz, o meu gatinho, Nhoz, o meu gatinho, Nhoz, o meu gatinho, Nhoz, o meu gatinho, Nhoz. Vai lá. O tato é um sentido, do, e com ele, li, eu vou tocar, car, car, com os dedinhos, Nhoz, o meu gatinho, Nhoz. Ele adora o carinho que eu vou dar. Ah, é isso aí, galera. Então, foi os cinco sentidos. Parabéns para nós que tentamos cantar uma musiquinha aí bem legal. Não somos profissionais, mas saiu dez. Eu tenho certeza que vocês cantaram também, né? Então, a professora estava aqui até com uma cola com a letra da música e com o computador ligado para dar certo a nossa aula de hoje. Foi legal, não foi? Assim a gente memorizou todas as funções dos órgãos dos sentidos, porque a gente fez uma música juntos. Isso ajuda a gente a memorizar o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado a aula de hoje. E eu desejo para vocês um ótimo final de semana com um descanso muito bom. Aproveita o Dia dos Pais agora, que vai ser domingo, dia 8, né? Dediquem esse dia para uma pessoa especial que cuida de vocês. Não precisa ser exatamente o pai, né? Que nem todos têm um pai. Então, dediquem essa a uma pessoa que vocês amam aí da família de vocês. Pode ser a mãe, pode ser o tio, a tia, o cunhado, a cunhada, o irmão, né? A avó, o vô. Dediquem esse dia para essa pessoa maravilhosa. Deem um abraço. Se amem e aproveitem o final de semana, tá bom? Um beijo da professora Emanuele e até semana que vem.